Para certos pacientes, colocar limites. Para outros pacientes, ser mais afetuoso. E com outros, respeitar o silêncio, respeitar o tempo da pessoa começar a falar. Um dos motivos de eu trabalhar a questão diagnóstica é justamente para pensar nos estilos de tratamento e de intervenções que eu vou fazer. Às vezes eu posso fazer uma mesma intervenção em termos de conteúdo, mas a forma como é feita, o estilo como é feito, vai variar. Olha só o que fala aqui a Nancy McWilliams, no diagnóstico psicanalítico. Mesmo o analista mais clássico, será mais cuidadoso com os limites necessários diante de um paciente histérico. O paciente histérico vai tentar extrapolar os limites da relação terapêutica. Vai, muitas vezes, provocar uma contratransferência no terapeuta ou no analista que vai sair do seu lugar. Muitas vezes, recém-formados, quando vão atender uma pessoa numa dinâmica histérica, acaba seduzido, empolgado, assim, nossa, o tratamento foi ótimo, recebeu até elogio do paciente e coloca esse terapeuta lá em cima, esse analista lá em cima, mas, dali de algumas sessões, vai apontar a falta, vai apontar a falha, vai apontar a insuficiência. Então, coloca lá em cima para depois destronar. Eu falei no vídeo anterior, coloca no lugar de mestre para depois apontar as falhas de dominação. Ela também diz o seguinte, que o mesmo analista mais clássico é mais afetuoso como uma pessoa obsessiva por conta do isolamento afetivo dos obsessivos, com uma característica geral que o Freud já mostrou desde lá no Homem dos Ratos, e que é necessário sair daquela linguagem racional, muitas vezes mecânica e puramente lógica, e trazer, convidar para a dimensão afetiva. E aí, temos aqui também em relação ao silêncio de um paciente esquizóide. O paciente esquizóide é aquele que, de tempos em tempos, ele precisa se isolar, porque a experiência com o outro, para passar de algo, de uma companhia que vira uma coisa persecutória, uma coisa intrusiva, uma coisa invasiva, é muito fácil. Então, de tempos em tempos, precisa se recolher da relação com os outros, se recuperar e voltar. Nesse caso aqui, até fazendo uma referência ao caso da Margaret Little, que eu já apresentei para vocês algumas coisas com os trechos, que ela começava a sessão e o Innicott aguardava cerca de 30 minutos, o silêncio dela, para começar a falar alguma coisa. E ela relata no seu livro, contando sobre a experiência de análise, o quanto era importante ela poder ficar em silêncio durante esse tempo, sem nenhum tipo de pergunta, como foi a semana, como é que você está, o que você pensa, etc., porque tudo isso fazia uma referência ao modo de relacionamento, aos tratos que ela recebia da mãe, que era muito invasiva. Essa mãe que ficava o tempo todo perguntando, o tempo todo apertando as espinhas que ela tinha, fazendo lavagens intestinais, sempre muito invasiva. Então, para ela, qualquer tipo de questionamento inicial já levava a essa retração. Então, isso daqui não é para enquadrar uma pessoa e ter o protocolo, o protocolo estérico, o protocolo do obsessivo, o protocolo do esquizóide. É muito mais para o analista pensar ou seguir certos estilos de intervenção. E o que você acha disso? Você que atende, passa por esses perrengues, pensa dessa maneira, já passou por isso, conta aí.